Só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente. Honesto. Que tenha Deus no coração. Seja patriota. E seja independente. Para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família. Que traga com consideração e representante a alma. Um presidente que não divida homens diretos. Pais e filhos. Mordechinos. Sulistas. Brancos e netos. Ricos e mortos. Brasil acima de tudo. Tudo Deus acima de tudo. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entre os melhores ranqueados, só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Ele se chama Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto e tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esses dois países. Um presidente que olhe e respeite a família, que trate com comparação a criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a explora sem partido. Um presidente que não divida com o Brasil, pais e filhos, nordestinos, insulistas, brancos e negros, ricos e brancos. Nós somos o presidente da Cima de Tudo pela palavra. Brasil é a Cima de Tudo, Deus é a Cima de Tudo. Brasil é a Cima de Tudo, Deus é a Cima de Tudo, Deus é a Cima de Tudo. Brasil é a Cima de Tudo.